Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos fazer um bagulho de louco, né? De novo? Tipo assim, o não nós já temos Nós nasceu com o não Nós já nasceu com o não Então tipo assim, nós vai levar um 190 a nós, que é essa moto bonitona aqui Pro bololô do 190 pra ganhar o troféu E o Diogão aqui quer ser um piloto, você tá treinando ele pra ser um piloto pilotado E aí Diogão, fala aí Neguinho tá te treinando? Certinho, nego? Daqui a pouco eu fico bom, hein? 100% Então o nego barco tá treinando ele aí E tipo assim, né mano? Ele quer uma moto pra pilotar, neguinho E eu acabei comprando uma moto pra não brincar Uma moto documentada pra não brincar Acabei de comprar essa moto aqui, ó Essa moto aqui é... Não, não, é documentada Só que essa moto também... Sabe qual que é o legal dela, que eu achei mais interessante? O... O IA O suporte de bateria O suporte de bateria? Uhum Olha lá, que top Ó Chega Então beleza, essa moto aqui a gente vai dar uma levantada nela agora E o que a gente vai fazer aqui? Vai montar um 190 pra ele participar do bololô Ele vai com essa moto aqui pra ele brincar Independente se ele vai perder ou vai ganhar Ganhar, não sei se vai ganhar, né? Porque se você ganhar, você tem que ganhar do nego bala primeiramente, né? E além de ganhar do nego bala, você tem que ganhar das motos que vai estar presente lá Que eu não sei se é moto boa ou se é moto ruim Mas a gente vai montar essa moto pra você brincar Só pra ir mesmo Nem que for pra chegar em último, entendeu? Só pra você treinar, ver como que é que funciona Como é a categoria moto montada Não tem muito perigo, entendeu, Diogo? Então, rapaziada, a gente vai fazer um novo motor 190 pra ele A gente já tá com o nosso 190 ali O neguinho vai jogar o motor 190 ali agora Nesse exato momento O neguinho já tá arrancando o motor OHC ali Já vai jogar o 190 Porque tá chegando o bololô logo, logo E a gente vai arrancar esse motor aqui agora Esse motor tá montado uns 70 seco Não tem curso, curso é original A gente vai colocar um virabrequim do professor Max Thor Um dos virabrequim que ele mandou pra nós, neguinho Mas vai ser piratão, então a gente não vai poder revelar o curso, né? Que é uma moto que vai correr, vai competir Então a gente não pode revelar o curso Qual que é a fita, Ningo Bala? Bom que ela tá retinha, né? Tá retinha? Deixa eu ver Só pra o pessoal tirar um print aí Não, eu tenho que alinhar com a outra roda pra ver Não, tá retinha... Ah, não, alinha ali Nossa, tá ligando pra você, fi É, a moto tá mais ou menos, tá mais ou menos, mais ou menos Então, rapaziada, é isso aí O Dioglão vai arrancar o motor aqui, ó A gente vai... Então no Baratino vai ter duas fãs, então Duas fãs Fã vermelha e fã preta Duas motos da Autogiro Uma moto tipo o Diogo aí, brincar Na verdade, essa moto aqui, ela vai entrar na competição, lógico Só que não é uma moto, tipo, candidata pra... Pra lá buscar o troféu, né? A candidata é a vermelha, né? Mas pode surpreender Vai que essa moto fica boa Ah, lembrando também, a gente só vai levar Se ela ficar boa Ela tem que andar praticamente junto com essa daqui Será que conseguir andar junto, mais ou menos ali Aí o neguinho vê e fala Mano, a moto dá pra ir Mas se o neguinho já falar Mano, a moto não tá boa Não dá pra ir não Aí abandona Ó, se quiser que quiser ir Pra ficar em último mesmo lá, ô Diogo Aí não dá É, mas vai saber, né? Pode ser que não fique em último, né? Pode ser que tem moto mais fraca, né? Não, pra ficar em último A moto tem que ser muito, muito ruim, mano Dá pra montar uma moto boa Dá pra montar um motor bom Não, a gente tem três competidores Chegam os três juntos É... Ah, fodeu, né? Três competidores O cara ficou em terceiro? É... Fiquei em terceiro Quantas motos tinha? Três Ganhei em terceiro Ganhei em terceiro É foda, hein? Ganhei em segundo Então, o Diogo vai tirar esse motor daqui Vamos abrir ele Vamos ver como que tá esse motor por dentro Abre esse motor ou não abre, Fiote? Tá abrido? Aí, rapaziada O motorzinho aqui, ó É um 70 mesmo, Fi, ó Esse aqui é kitzão alto giro, viu? Setentão, kitzão alto giro Tava botando terror aí, hein? E meio que original É um... Setentão meio que original Entendeu? Entendeu nada, né? É um 70 que montou pra andar na rua Dia a dia mesmo, rapaziada O próprio dono da moto mesmo montou aí E seja o que Deus quiser, Fi A moto não tem curso nem nada A moto é seco E tava andando com a pessoa de injetada aqui, ô Diogão? Tá Cadê o cabeçote? Era um trampo meio feio aí Deixa eu ver Olha aí o cabeçote aí, rapaziada, ó Cabeçotinha Ele deu uma cutucada nos dutos só Não fez trampo nada Era moto de dia a dia Mas a gente já vai Meter um cabeçotão top que eu tenho aqui, mano Olha aqui o cabeçotão, ó Tem um ex daqui Que veio lá do Jonathan Tô fazendo ainda Mas eu não vou usar esse daqui, não Vou usar um que já tem pronta aqui já, rapaziada Olha aqui, ó Válvula 32 Daqui é válvula 32 Certo? Daqui já vou dar um talento nele já, tá? Tudo pronto já É isso E aí, lavou as carcaças? Ficou tudo limpinho? Tudo zerado Zerado, nego? Zerado, nego Zerado, nego E o Cauê tá dando aquele trato na carcaça Ué, Cauê, o que você tá fazendo daí? Hã? Ninguém que conta Um monte de curso? A faculdade aqui é... A faculdade, rapaziada Olha o que que fazia, ó Olha lá, lá, lá Vai, bruto Olha aí, rapaziada E o virabrequim pode mostrar? Não pode? Não pode? Ninguém vai saber o que tem curso É um piratão, rapaziada Pode mostrar a biela passando pra cima Ninguém sabe o que tem de curso Pera aí, mas... Não entendeu nada? Bielinha de 150, original? É, e o pino? Não entendeu nada, né? Rapaz, o que que tá acontecendo aí? Oxi! Um pino de dois tempos com uma biela de 150 Rapaz Quem quiser comentar qualquer coisa comenta Mas... Isso aqui é o cursinho aí da... Do novo piratão, tá, rapaziada? Isso aqui é o novo piratão Cê tá doido Olha aí, ó Fiz um lado, vai fazer o outro lado Tô fazendo aqui já o câmbio Pra passar o virabrequim cursado Óbvio, né, rapaziada? Olha aqui como que tá ficando o câmbiozinho, ó Ó Olha isso, molecada doida Olha isso, ó Aí desenrola Olha aí E aí, tá dando certo o virabreque aí? Já alinhou já? Já Aí Isso aqui é pra poder soldar? É Bem alinhadinho mesmo? Zerado, o zerômetro? E aí? Cê viu o câmbio aqui? Olha aqui seu câmbio Tá no automático, fiote, olha aí Hã? Tem nem câmbio, tem nem dente de dente Tem isso de dente, tem aí, ó Olha isso É isso aí, rapaziada Quer fazer a moto correr? É assim que tem que ser Tem que comer tudo Tem que comer tudo Só de peso nós tira dez quilos do motor Só do motor Já já nós volta com mais novidades Engorda o piloto, emagrece a moto É isso aí Rapaziada, então o virabrequim já tá aqui Tudo pronto, ó Olha como que ficou Só um pirim de três, nego, bala É nada É só um pirim de três aqui, tá? Passa um pouquinho pra cima aqui Porque essa biela aqui Ela veio com um problema, sabe? É Ela veio gorda assim as costas dela E eu achei diferente E agora qual que é o passo A gente vai fazer O balanceamento Só que a gente vai fazer Um balanceamento diferente aqui Os nossos balanceamentos A gente gosta de tirar peso aqui Nesse caso aqui, ó Pode ver que na hora de achar a massa aqui, ó Não dá pra achar a massa desse jeito O que eu teria que fazer aqui? Já fatiar, né? Pra tirar o peso da ponta Pra começar a achar a massa Eu não quero fazer esse motor fatiado A gente vai fazer um 190 O não a gente já tem, né? De não ter um motor que... Corre Que corre mais que o nosso, por exemplo Mas a gente vai fazer esse motor aqui Pro joguinho, funcionário novo aí Brincar no bololô Ele é um piloto novo Tá começando agora É uma motinha Nem se for pra ele ficar em último lá Mas pra ele ir, se divertir E brincar no meio da molecada aí Categoria moto montada Então a gente tá montando a motinha dele E eu vou fazer um projeto diferente aqui Em vez de fatiar o virabrequim aqui A gente vai colocar peso com tubo externo atrás Só que pra isso, Negubala A gente precisa achar a massa desse virabrequim Pra fazer todos os cálculos Pra saber o tanto que a gente vai pôr de peso atrás Correto E agora? Como que a gente vai fazer isso daqui? Você vai sentar na cabeça Simples, rapaziada Ó Ímã Onde que o ímã que não achou aqui Foi isso daqui, ó E o que a gente vai fazer? Pra achar a massa A gente vai colocar a ímã Aqui atrás Onde vai pôr o tubo externo Então vou mostrar pra vocês agora Como que acha O balanceamento desse virabrequim aqui Vamos ver se tudo isso daqui Vou conseguir grudar aqui, ó Tenho alguns objetos aqui, ó E vou grudando, ó Coloquei duas ruelas Vamos ver, ó A gente vai Opa Já melhorou, ó Ajudou bastante, né? Já começou já Querer parar em todas as posições O virabrequim, ó Tá vendo, rapaziada? Olha aí, ó Ó Mano Esse é o peso Eu vou arrancar pra vocês verem O que que vai acontecer, ó Caiu, tá vendo, ó Agora ele não para Ele volta Mais nas posições Tá vendo, ó Olha aí, ó Ah, ele parou aqui É que já é Tá no contrapeso É, tá no contrapeso aqui É, tá no contrapeso aqui Mas, ó Ele não para Então eu colocando os pesos total, ó Ó Ele já consegue parar Então a massa é isso Eu vou fazer os cálculos aqui E vou trazer pra vocês Quanto que tem De balanceamento Nesse virabrequim Sem fazer nada E quanto de peso A gente vai pôr nele aqui Já volto aí Rapaziada, então eu fiz os cálculos aqui, ó A gente vai ter que adicionar de peso aqui, ó Atrás Com tubo externo 56 gramas A gente nunca fez esse trampo Não sei se vai ser fácil Uhum Só que não vai ser mais o que vai fazer, né? Exatamente Vou jogar a mão do Cauê Isso aqui Vou lá pra loja agora E o Cauê Desenrolar Vai desenrolar isso aqui Então, rapaziada Só que não ficou um vídeo muito grande Isso aqui foi a parte 1 desse projeto E a gente vai finalizar o vídeo por aqui Próximo vídeo a gente já mostra Colocando tubo externo Fazendo as pré-montagem O kit também ainda não tá pronto Tá fazendo kit ainda Só que as carcaças já tá prontas já, ó Já tá pronta, Vick Carcaça tá aqui Ah, o kit tá aqui? Ah, tá aqui sim, ó Não, é, ele tá feito Ah, ele tá cru, né? Na verdade Vou mostrar aqui pra galera então Aqui, ó Ele tá meio, meio, meio cru ainda, né? Ó Lógico como é que é o brabo O Zayma do momento É muito bom Olha aqui Ele tá cru ainda Vai ser montado no pistão 65.5 Que é o limite que pode correr Na categoria Na categoria aí 190 Certo? Já tá encamisado, ainda falta fazer pré-montagem Tirar aqui Fazer a... A faquinha aqui Vai fazer o dento de jacaré aqui ainda Desenhar o dento de jacaré Agora a carcaça já tá pronta Tirado aqui pra passar o pino de treves Ó E aqui também tá tirado pra fazer uns trampinhos aí Uns macetinhos pra fazer Que não pode ficar revelando Lógico E o câmbio também Tá dentro de jacaré Beleza, rapaziada? Então é isso Se você gostou do vídeo deixa o like O que vocês acham que essa moto vai acontecer? Comenta aqui Vai correr mais com o nosso 190 Atual hoje É a moto mais rápida na categoria nossa aqui, né? Ou vai andar menos? O que vocês acham? Lembrando que essa moto vai ter mais cilindrada Do que o nosso 190 Até o próximo vídeo Tchau